O agricultor Anderson Quadra de Coronel Vivida relatou que teve seu trator furtado na propriedade, de uma forma muito estranha. Segundo ele, o trator foi carregado em sua propriedade por determinação da empresa que lhe vendeu o equipamento. Tudo havia sido combinado e, quando chegou o guincho no sítio, ele autorizou o carregamento. Hoje, o diretor da empresa de transportes G7, Guilherme Tavares, esteve na sede da TV Sudoeste, onde deu sua versão, informando que fez o transporte do trator conforme solicitação do contratante, deixando o veículo agrícola em Maringá. Na quinta-feira, eu recebi uma mensagem de um rapaz que se identificou como Vanderlei. Ele seria o vendedor para esse agricultor que prestou o boletim de ocorrência, pedindo se eu poderia fazer um frete, delevrar esse trator para Maringá, para prestar uma assistência de uma embreagem que estava com problema. Eu falei que sim, passei o valor do frete de R$ 3.500,00 e ele me passou o contato do agricultor para eu combinar a questão do carregamento, que horário que eu poderia fazer e tal. Eu entrei em contato com o agricultor, ele me passou que estava na cidade, mas dentro de 20 minutos ele ia estar no interior, até me esperava na entrada da estrada rural para eu poder ir carregar esse trator. Combinamos ali, acertamos os horários, fomos lá, ele mesmo puxou o trator para cima, eu só erguei a plataforma, que é hidráulica, carregamos o trator, ele me pediu vai para Maringá mesmo, realmente, falei que ia para Maringá, mas que na quinta-feira eu posaria na minha casa e na sexta-feira, no início da madrugada, ia para Maringá para deixar o trator lá. A princípio era para deixar na Valtra lá. Então, dentro da viagem, durante a viagem, o Vanderlei, pelo celular dele, tudo isso eu tenho por mensagem, me pediu para eu deixar que um mecânico pegaria num posto lá na entrada da cidade para ficar mais fácil para mim. Chegando mais próximo de Maringá, alterou, vai ser num lava-jato, pelo fato que os mecânicos só vão poder mexer nesse trator se ele estiver limpo, por questão de exigência da empresa. Na segunda-feira, o Anderson me pediu se eu iria buscar o trator de volta na segunda-feira, que era mais ou menos o combinado, que a embreagem estaria pronta. Eu falei que ainda não tinha saído o frete e que assim que me liberassem o frete, eu já subiria pegar tranquilamente. No final da tarde, ele me ligou pedindo aonde que eu tinha deixado. Aí eu relatei que tinha deixado no lavar-carpo, a questão de lavar para os mecânicos mexerem. Aí ele me informou que teria caído num golpe, num estelionato e tal. Eu fiquei bem preocupado. Já rapidamente eu já procurei a polícia militar da minha cidade, lá de Chopinzinho, e relatei o fato. Infelizmente, somos vítimas também, né? Alguém contratou o senhor para fazer o transporte, pagou, né? E o senhor estava agindo sobre as ordens de quem o contratou. Exatamente. Ficou ruim para a minha empresa, de uma forma que fui associado ao roubo, mas que a gente presta esclarecimento que a gente só fez o frete mesmo.